A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa aprovou, numa sessão realizada aqui na Expo Inter, o projeto do deputado Edgar Preto, que favorece, facilita a comercialização dos produtos produzidos por agroindústrias familiares. E a gente está aqui com o senhor Lorivo Schiller, que produz mel, e vai falar com a gente sobre os benefícios desse projeto. Olha, esse é um projeto que eu acho que faltava já há mais tempo, porque, vamos dizer, mesmo nos municípios pequenos, é uma grande oportunidade para todas as agroindústrias poderem comerciar em todo o estado. Às vezes tem dificuldade nos municípios pequenos, muitas vezes tinha o sim municipal, mas aí às vezes ficava na clandestabilidade por causa que não conseguia colocar no município vizinho com o sim municipal. E com essa, nós vamos progredir muito, né? Temos essa iniciativa de colocar no papel uma pauta que vem de muito tempo dos movimentos sociais, que, tanto pela mudança, é a possibilidade do município poder comercializar com o outro, tendo o sim municipal, a inspeção municipal. É importante dizer que, para ter a inspeção municipal, tem que obedecer uma legislação estadual. E essa é a justificativa. Se está obedecendo uma legislação estadual, se pode comercializar a sua população, pode consumir o seu município de origem, por que não dar essa possibilidade para outros municípios? Os agricultores familiares ainda participaram de um seminário sobre o projeto do deputado Edgar Preto, que agora aguarda a votação pelo plenário da Assembleia. Os agricultores familiares ainda participaram de um seminário sobre o projeto do deputado Edgar Preto,